Quase um ano se passou e foi um ano difícil e muito diferente de todos os outros anos. Foi um ano sem vos ver, sem vos ouvir e sem vos sentir. Como é bom poder estar de volta e espalhar o nosso amor e a energia positiva por todos vocês. Obrigada por estarem sempre desse lado, a apoiar-nos e a carinhar-nos. The Code Um, dois, três, The Code! Vi-me hoje no espalho, não me reconheci Esqueci o que foi feito, o porquê de estar assim Magoei-me sem maldade por não gostar de mim Fiz a mala sem vontade, repensei voltar atrás Procurei-me no escuro, parei por não ser capaz Deixo a escada rumo ao nada, o que será de mim Abraça-me Segura-me Tenho medo do escuro, do incerto do futuro De perderme no caminho De perderme no caminho, cair e bater no fundo Abraça-me Abraça-me Segura-me Tenho medo do escuro, do incerto do futuro De perderme no caminho, cair e bater no fundo Oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh E se IQ Ine no coroa-no E seiliyor do escuro, do incerto do futuro De perderme no caminho, cair e bater no fundo Amar-se-me, segura-me Tenho medo, te juro, do inseto, do futuro De perder o meu caminho, cair e bater no fundo De perder o meu caminho Até o próximo vídeo! Tchau!